Agora você encontra tudo sobre a FACENSE e muito mais em um só lugar. Na nova plataforma de conteúdos da FACENSE você encontra tecnologia, notícias, podcasts, cursos gratuitos, coberturas exclusivas e muito mais conteúdos pra você. É só acessar blog.facens.br e navegar à vontade. É a FACENSE sempre inovando o seu conhecimento.